A terapia floral é um tratamento que se utiliza a essência de algumas flores para poder estar reestabelecendo o equilíbrio físico e emocional das pessoas. Conheça agora um pouco dessa terapia que há muitos anos está ajudando muitas pessoas. Conhecemos Jair Lira, que há mais de 22 anos é terapeuta natural e nos conta como os florais podem ser de benefício para a saúde das pessoas. O que mais se fala hoje popularmente é a tal da ansiedade, mas assim os florais abrangem todo tipo de sentimento, depressão, ansiedade, angústia, medo, traumas, impaciência, insônia, tem muito, é todo tipo de sentimento. O floral não é destinado ao físico. No entanto, se uma doença for somatizada a partir do sentimento, então aí ela pode tratar qualquer tipo de doença. Já houve casos, por exemplo, para citar uma mulher que tinha dores abdominais e na verdade tinha um cunho, a origem do problema foi um problema sentimental, né? Então resolveu a dor que não era uma coisa física. Os florais são considerados uma terapia alternativa, né? Então não está substituindo nada exatamente, né? Qualquer pessoa que tenha uma doença física deve procurar um médico, né? Os florais vêm para ajudar. Também não substitui o psicólogo, até porque os psicólogos gostam dos florais e fazem as duas terapias ao mesmo tempo. O terapeuta recomenda cuidados ao se utilizar ervas e plantas que muitas vezes não se tem o acompanhamento de uma pessoa experiente. É raro acontecer um acidente com plantas medicinais, a não ser que façam exagero mesmo. Mas no entanto, ainda assim há risco de plantas um tanto quanto tóxicas, né? Que tem que tomar um bom cuidado antes de usar, ter a certeza de que realmente é aquela planta que está colhendo. Que tem que tomar um bom cuidado antes de usar, ter a certeza de que realmente é uma pessoa experiente. que tem que tomar um bom cuidado antes de usar, ter a certeza de que realmente é uma pessoa experiente.